Aqui com o Matheus. Chegando, novo reforço da equipe da ACP. Seja bem-vindo, Matheus. Fala aí dos seus objetivos aqui. Muito obrigado. Fico muito feliz em estar chegando na ACP e viver a contribuir. E esse ano, se Deus quiser, não vai ter clave, né? Esse ano a gente vai conseguir, em busca do acesso, fácil de cada vez, que os pés nos chamam, esse é o objetivo. E já agradecer a diretoria e o rapaziada que nos recebeu aqui muito, muito bem. Matheus, sua posição? Sou meio atacante, mas por trás e ajudando a atacar também. Sua principal característica é qualquer? Armar ali para quem está mais perto do gol? É, armar e chegar para finalizar. Também finaliza, marca os seus gols também? Ah, sempre saem uns golzinhos. Você é canhoto ou destra? Sou destra. Você vem de onde? Eu vim na temporada, na temporada do país, saí no Quart, no Jardim Clube. E agora eu joguei lá desde Paulista pelo Gran Cataluña. Tá, e o seu histórico aí até chegar aqui? Ah, eu vim na rodada boa, comecei na América do Rio de Janeiro, São Caetano, Santo André. Tive dois anos no Verdense, Mato Grosso. Eu veio brasileiro, por favor do Brasil, Série C. Tive uma experiência fora, na Malásia, em Paulista. Agora vim aqui para o Rio de Janeiro, se desfile, em busca do título, mas primeiramente pensando no acesso. Você está do Paraná a primeira vez, então? Primeira vez. Primeira vez. O que fez você escolher, então, a CP, já que você tem um bom currículo aí? É, o jogador tem uma atividade, né? A CP, a gente está com um projeto muito bom de acesso, que gostou da primeira divisão e conquistou o nosso objetivo, que é a SESC, que é a título e está em vitrine também. Já conhece alguém daqui do grupo? Não, acabei, mas eu agradeço que receberam, é muito bom. Seja bem-vindo, então. Boa sorte. Tomara que o Matheus possa ajudar a CP a voltar à primeira divisão. Muito obrigado, e aí a gente vai batalhar, trabalhar para isso.